Quais serão os valores das nossas próximas gerações? Quem nós somos, nossas atitudes, nossos discursos e a nossa postura diante dos obstáculos que surgem no decorrer da vida servem de exemplo para moldar o caráter das crianças que vivem ao nosso redor. Desde recém-nascidos, os bebês estão sempre observando, com muita curiosidade, tudo o que acontece à sua volta. Afinal, é tudo novo para aquele pequeno ser vivo. Quem convive diariamente com crianças sabe o tanto que elas podem ser surpreendentes, sempre fazendo perguntas, imaginando histórias, além de serem super criativas, engraçadas e muitas vezes inspiradoras. Hoje em dia já é possível notar uma diferença na mentalidade e no modo de agir das crianças que nasceram recentemente, pois todos nós sabemos que a nossa sociedade vem passando por uma desconstrução de valores morais e sociais, e essas crianças são criadas por pais que fazem parte desse momento de transformação. Podemos garantir que existem mais pontos positivos do que negativos dentro dessa mudança. Questões que abordam o machismo e o preconceito, por exemplo, já não são atitudes aceitas dentro de uma roda de conversa entre amigos ou família. Em meio a essa tecnologia e redes sociais, nos deparamos diariamente com vídeos de criancinhas que alegram nossos dias, sejam por serem lindinhas e inocentes, até aquelas que passam mensagens de esperança e bondade. Eu sou o Guilherme Marques e te apresento agora a história de sete crianças que vão restaurar a sua fé na humanidade. Número 1, Kamal Pradham, de 12 anos. A história aconteceu na cidade de Pokhara, que fica localizada no Nepal, região dos Himalaias. A cidade sempre foi conhecida por ser um ponto turístico, devido às suas paisagens exóticas. O rio Seti era uma das atrações, até que em 2012 ele causou uma inundação na cidade, criando abismos estreitos e deformando o solo, levando perigo para os moradores da região. Quando tinha apenas dois anos de idade, a pequena Aradana Pradham caiu em um desfiladeiro de 20 metros de profundidade, causado pela inundação do rio. Os bombeiros e profissionais de resgate foram acionados para resgatar a criança, mas, quando chegaram ao local, enfrentaram muita dificuldade para conseguir descer pelo desfiladeiro, porque o espaço era muito estreito para uma pessoa adulta passar. Durante mais de 20 horas, os rapazes tentaram de tudo para conseguir descer pelo buraco que a garotinha estava presa, mas um dos socorristas só conseguiu descer até 10 metros. A partir daí, ficava impossível descer mais. Depois de todo esse tempo, já não era possível escutar o choro da garotinha e nem os gritos de socorro, e eles começaram a temer pela vida dela. Foi então que Kamal, de apenas 12 anos de idade, se ofereceu para ajudar a sua irmãzinha. Os profissionais de resgate debateram muito até aceitarem a proposta do jovem rapaz, porque era muito arriscado. Eles então equiparam o garoto com cordas de segurança, uma lanterna e um walkie-talkie, para guiá-lo enquanto descia na escuridão total. O resgate durou cerca de 30 minutos, até que finalmente Kamal apareceu na superfície carregando a sua pequena irmã de somente 2 anos de idade. Aradana foi levada ao hospital mais próximo e se recuperou totalmente, enquanto Kamal foi saudado como herói e recebeu várias homenagens da comunidade. Tem que ter muita coragem para descer sozinho por um buraco escuro com mais de 20 metros de profundidade, né? Número 2, Michael Boron, de 11 anos. Na pequena cidade de Bonny, na Austrália, pode ser muito complicado arrumar ajuda imediata caso aconteça algum acidente. Isso porque nessa região, próxima ao deserto de Outback, existe um número baixíssimo de habitantes morando nas proximidades. E foi justamente nesse local que o caminhão de Justin Boron acabou capotando após ele perder o controle do automóvel. O impacto da batida acabou prendendo Justin no banco do motorista, além dos graves danos que ele sofreu, inclusive cortes profundos na cabeça. Ele estava no mínimo a 50 quilômetros de distância do hospital mais próximo, isolado no meio do nada e impossibilitado de chamar ajuda. Mas Justin não estava sozinho. Seu filho Michael, de 11 anos de idade, estava com ele, dormindo na cama que fica localizada na parte superior da cabine. Felizmente, Michael não sofreu danos tão graves como seu pai e conseguia se mexer com mais facilidade. Ele conseguiu sair do caminhão, mas não tinha condições de socorrer o seu pai ou de correr para pedir ajuda a tempo. Afinal, não havia nada ao redor. Foi então que, seguindo as orientações do seu pai, conseguiu chegar até o rádio do caminhão, mas infelizmente o rádio não estava funcionando devido à destruição das peças do automóvel. Mesmo assim, o seu pai explicou o que ele deveria fazer para ligar o cabo da bateria no sistema de rádio. Ouvindo atentamente as orientações, ele conseguiu fazer com que o rádio funcionasse e conseguiu pedir ajuda. Número 3, Titus Hill, de 7 anos. Todos os anos nos Estados Unidos acontecem centenas de acidentes de carro por causa do uso indevido do telefone celular ao volante. E no estado do Colorado, não é diferente, principalmente na época do inverno, onde as estradas estão escorregadias. Esses dois fatores se cruzaram quando a família Hill estava voltando para casa depois do jantar de ação de graças em 2002. O celular de Tammy Hill tocou e, ao pegar o aparelho para ver quem estava ligando, ela perdeu o controle da caminhonete que rodou mais de cinco vezes antes que ela parasse com o impacto da batida. Seus três filhos, um de 7 anos, outro de 4 anos e um bebê de 1 ano, estava no banco de trás da caminhonete. Todos os três ficaram bem, pois estavam usando o cinto de segurança e o bebê estava na cadeirinha. O problema é que eles estavam somente de pijama e tinham deixado os sapatos na casa dos seus avós, praticamente prontos para cair na cama assim que chegassem em casa. E agora, estavam ali sozinhos no frio, porque a sua mãe tinha sido atirada do veículo e ficado inconsciente na neve. O filho mais velho de 7 anos, Titus, examinou suas duas irmãs e sua mãe e então decidiu sair para buscar ajuda, usando somente o pijama e sem sapatos. O garotinho de apenas 7 anos caminhou sob a neve por mais de meia hora, até encontrar uma fazenda de laticínios. Os trabalhadores de lá nem sequer falavam inglês, mas entenderam que alguma coisa estava errada e foram ajudar o garoto. A mãe de Titus estava em um estado crítico, quando os paramédicos chegaram. Ela tinha fraturado alguns ossos em seu pescoço, costas e caixa torácica. Sem o pensamento rápido de Titus e a decisão corajosa de procurar ajuda imediatamente, ela provavelmente não teria resistido ao acidente. Asfixia é algo terrível de se acontecer para qualquer um, mas é ainda mais perigoso quando acontece com crianças pequenas. Essa é uma das principais causas de lesões e mortes entre as crianças. Uma garota de apenas 6 anos, mais conhecida como Benny pelas suas coleguinhas, estava almoçando com seus amigos no refeitório da sua escola primária da área de Sacramento, quando uma de suas coleguinhas começou a sufocar. Um pedaço de maçã tinha ficado preso na traqueia da colega, que começou a agarrar a própria garganta desesperada para respirar. Benny se levantou calmamente, foi até a sua colega Ania, agarrou ela por trás e realizou o movimento básico de salvação de primeiros socorros. Apenas um impulso foi o suficiente para que Ania cuspisse a maçã que estava impedindo que ela respirasse normalmente. O que mais surpreendeu a todos foi a maneira indiferente e calma de Benny ao salvar a vida da sua amiga. Depois de ajudá-la, ela simplesmente se sentou de volta em sua mesa e voltou a comer o seu lanche. Aparentemente ela tinha aprendido a manobra de um show no canal da Disney. Viu só? Quem disse que assistiu um pouquinho de televisão não é bom pra você. Número 5, Victor Flores, de 9 anos. Afogamento é semelhante ao sufocamento, mas eu acredito que seja ainda mais aterrorizante. A água invadindo seus pulmões, os mecanismos de defesa do seu corpo começam a se debater, a sua garganta começa a se fechar. Não deve ser nada agradável, né? Agora, imagina se afogar em um lago semicongelado. O pesadelo é ainda maior. Você começa a agir cegamente, tentando se apoiar em qualquer coisa que esteja ao seu alcance, incluindo outras pessoas. Essa é uma razão pela qual salva-vidas necessitam de treinamento. Pensando assim, quando um garoto sem treinamento quase se afoga e consegue salvar a si mesmo e salvar o seu amigo, você pode ter certeza de que ele pode ser considerado um herói. Em dezembro de 2009, Victor Flores, de 9 anos, estava na casa de seu avô com um amigo, Aiden, um aluno da sétima série que queria se aventurar no pequeno lago congelado. Victor avisou o colega sobre o risco, mas Aiden foi em frente. Foi quando a superfície do gelo rachou e o garoto ficou submerso na água congelada. Victor, ao ver a situação, tentou desesperadamente salvar o seu amigo, mas ele acabou caindo no lago também. Aiden, em pânico e instintivamente, começou a empurrar Victor para baixo para tentar chegar acima da superfície. No entanto, Victor permaneceu calmo, nadou para longe do seu amigo, saiu da água e pegou um galho de árvore. Ele então usou o galho para ajudar Aiden a sair do lago, com a ajuda de sua avó, que já tinha escutado os garotos gritando. Se não fosse o rápido pensamento de Victor e o espírito calmo diante do perigo, ambos os meninos se afogariam naquele mesmo dia. Número 6, Jeremy Witschick, de 13 anos. O tradicional ônibus escolar amarelo que conhecemos nos filmes é uma parte da cultura e da rotina da infância de uma criança americana, e é o último lugar que você espera que elas se sintam em perigo. O passeio é sempre a primeira parte da manhã, onde não tem nenhum professor ao redor e elas aproveitam para brincar com seus amigos durante o caminho. Estudos mostram que até mesmo os adolescentes não estão realmente atentos em torno das 8h30 da manhã, pois acabaram de despertar. Mesmo assim, Jeremy, de 13 anos, foi um verdadeiro herói quando salvou um ônibus escolar de um desastre, quando ele mal deveria estar acordado. Era uma manhã de abril de 2012. Jeremy estava sentado em seu lugar de costume no ônibus, quando viu o motorista cair de repente do banco. O ônibus continuou avançando em movimento, mas as mãos do motorista já não estavam guiando a direção do veículo. Foi então que Jeremy entrou em ação, agarrando a direção e levando o ônibus para o acostamento da estrada. Mas o garotinho não conseguia frear o ônibus, pois ele não alcançava os pedais. Mas com seu pensamento rápido, ele conseguiu parar o veículo, arrancando as chaves da ignição. Enquanto isso, outras crianças ligavam para a polícia e tentavam ajudar o motorista. Número 7, Riley Brandon, de 5 anos. No estado da Flórida, o verão é tão quente que todo mundo quer tomar um banho de piscina para se refrescar. Talvez seja por isso que a Flórida tem a maior taxa de afogamento com crianças menores de 15 anos dos Estados Unidos. O Departamento de Saúde do estado estima que mais de 7 em cada 100 mil crianças com menos de 5 anos morram por afogamento a cada ano. Riley Brandon, de 5 anos de idade, evitou uma dessas mortes. O garotinho estava se refrescando com sua vizinha em uma piscina, em maio de 2009. Ele estava nadando na parte rasa quando notou que a garota, que era uma bebezinha de 1 ano e 6 meses, tinha caído na parte funda. Riley, que sabia nadar desde os seus 2 anos, mergulhou até a bebê e conseguiu puxá-la para fora da água em questão de segundos. O que evitou que ela tivesse qualquer tipo de lesão com sequelas graves e até permanentes. Um verdadeiro salva-vidas. Mas e aí, gostaram das histórias? Renovaram a sua fé? Conta pra gente aqui a criança que mais te surpreendeu. Um grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!